o meu coração faltou uma peça nessa sua peça eu fiz papel de refém galera estou aqui testando a ribanita beleza estou aqui numa casual com o felipe galera ele mesmo o tal do felipe o tal do pé de um pano reforça aqui tio galera eu tô testando a ribana beleza não sei se eu vou com o glass que ribana o que mano eu tô testando a mira aí eu ponho ali tá no sangue perto ai não foi nenhum bem de te mano por favor obrigado eu vou catar e pôr um aqui assim você é mó bobão mano vou até recarregar eu já fiz 6 tiros na cara dele tem gente eu dei um no sudo e 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 eu vou dar uma olhada na câmera alguém quebrando o alça-pão eu vi uma camada vindo por aqui Teve uma vez que eu estava no arrematado, ele me ensinou esse lugar aqui. Ele corre de pulso aqui, olha na câmera, vê se ele está andando no top. Ele já está mirando aqui atrás. Se você descer que está um, você já sai atirando. Olha aqui como eu acho que não tem ninguém. Mano, os caras, ninguém está aqui. Os caras estão tudo para lá. Eu vi mais de dois, acho. Só que tipo, quando eu dei, eu matei o primeiro, o outro deu para o outro lado. Eles estão indo. Eles estão na escada. Olha o meu escudinho da Ribana está funcionando, moleque. Aqui é o gás. Agora, deixa de glass. Deixa eu mostrar para o gás. Galera, eu sou muito ruim de glass. Então, no ataque, eu só vou pegar essa vez o glass. Só para mostrar para vocês como que ele está, beleza? Esse vídeo, eu acho que vai estar saindo amanhã, sexta-feira, em torno de umas duas, três horas da tarde, por aí. Ou mais. Que é o horário de eu estar indo para a escola uma hora, aí eu deixo postando. Então, dependendo do tempo do vídeo, fica rápido. E os vídeos estão sem nenhuma edição, beleza, galera? Beleza. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza oi é lá em cima os caras já deu tk tá tem uma hora e não olha isso ó ó aí vai tomando banho fui a e não e se escaram Bando de vagabundo, mano, qual a noção de fazer isso? Olha isso, Ronaldo. Não, mano, eu nem entendi o sentido desse cara ter me matado, mano. Eu fiquei muito puto agora. Te juro por Deus que eu fiquei muito puto, velho. Aí, a Mira, se você ver o desenho dela, ela tá com o silenciador, né, na arma. A Mira, se você... Olha o desenho dela, ela tá com o silenciador. Depois eu vou ver se é bom. Comprou? É da hora? Mano, o bom é que, assim, ela não tem um recolho nenhum. Então, o silenciador, você usa mais pra recolho, tá ligado? Velho, o Mira aqui não vai ser muito bom, não. Galera, reforça aqui, pelo amor de Deus. Olha, eu vou pôr aqui no meio, assim, ó. Distrair o drone da Twitch. Olha, falta um reforço. Só que tá utilizado. Tá? Tá. Tá. Tá? Oh, caramba, barbado! Ah, não vi! Que medo! Pá... Tá! Ah, Benz! Foi muito engraçado! Eu só vi os 5 neguzinhos depois... Não, os 3 neguzinhos depois... Daí eu deixei uma P4 lá fora... Daí quando eles deram voo, eu só vi dois... Dois caras caindo... Dando 60 de ferimentos de cada um... E a Ribana vindo, daí atrás de mim... Eu não quero ir marutar, mano... Porque eu até poderia dar a volta neles... É porque ela é muito lenta, mano... E é facinho dos caras me pegarem... A gente vai ter pegado com o leite... Ela tá lá... Deve estar reanimando ele... Tranquilo... Eu devia ter colocado aqui o bagulho, mãe... Deve estar subindo em algum lugar... Ai, meu Deus! A gente já vai entrar, tá? Na outra porta... A gente vai entrar pela outra porta... Não, a gente subiu... A gente subiu... A gente subiu... Nem dá... Eu acho que ela é muito rápida, cara... Eu tenho que pegar ela na cana... Ah, velho... Ah, velho... Onde esse cara... Ah, não... Onde que esse cara me pegou? Ah, não... Ah, não... Tô muito puto com esse cara, ó... Muito rápido... Tô muito rápido... What the fuck? Vira térmica... Se nós nascer naquele lugar de novo... Eu juro que eu me mato... Eu me mato... Eu me mato... A gente vai pegar o Glass... A gente vai pegar de longe... O Glass... Mano... Mano... Eu vou de Sledão, vai... Eu vou de Sled... Eu vou de Sled... Eu vou de Sled... Eu vou de Sled... Eu devia ter pegado Sled... Também, mano... Dependendo... Do lugar que for... Onde nós nascer... Nós estamos muito ferrados... Eu vou de Sledão... Eu vou de Sledão... Eu vou de Sledão... Vai dar 11 horas agora, mano... É... Olha lá em cima... Onde que eu identifiquei? Eles vão do chá... Eles vão do chá... É lá em cima... Eles vão do chá... Eu tenho do chá... Ah, seus trouxa Que corajoso, hein! Atuzente Titte mirado na cabeça Se for ali onde eu estava, você consegue pegar o Jäger. Tá vendo que bom aí? É com o Spock, ó. Até mais vai que você consegue pegar os dois pela porta. Pega lá na porta que eu cato aqui na janela. Na janela. Tem que pegar uma semi-slamper. E aí, eu vou pegar o Jäger. E aí, eu vou pegar o Jäger. E aí, eu vou pegar o Jäger. E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vou roxar que nem adoidado. Não. Lá embaixo. Ah não, ah não, olha isso, caramba, esse cara tá de parabéns. Puta que... Ô galera, não dá tempo não, ruxa, não foda-se. Perdão. Mano, esses cara foi marotar, nós se ferrou. Nós quis ficar lá perdendo tempo com eles. Avança, avançou, Lec, avançou, Lec. Pega a secundária. Cinco segundos restantes. Atividade inimiga, forte e proteção. Avança. Tchau. 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 Obrigado.